Esse é um momento muito especial de você traçar o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E pedir bênçãos e graças dos céus para você e para a sua família. Já estou aqui com o meu terço em mão, hoje que nós vamos rezar. Mas nós vamos pedir mesmo que a graça de Deus venha, mas venha com abundância, sabe? É isso que nós estamos precisando. Hoje dia 28 de abril, dia internacional da educação. Sabe que Dom Bosco dizia que educar é coisa do coração. Sem amor a gente não consegue educar o coração dos nossos filhos ou dos nossos educandos. Está só começando, eu vou ser sua companhia até as 5 horas da tarde. Escolhas da vida, vai lá! Olha só que história, hein? Uma menina com 9 anos de idade ensinou o senhor Zezinho, vendedor de picolé, a ler e a escrever. Não é impressionante isso? Dá uma olhadinha aí, ó. Vai, na internet. O meu sonho, gente, era ser um repórter, um microfone. Naquela época era difícil, era difícil. Comecei a trabalhar com 12 anos, eu tenho picolé. Nessa época era caixa de pau pesada. Aí eu saía gritando no meio da rua com uma caixinha. O senhor Zezinho, eu quero picolé. Meu nome é Bárbara, eu tenho 10 anos e eu sou estudante de colégio de atendendo o cuidado. Eu gosto bastante de estudar, principalmente a matéria de inglês. Eu conheço seus Zezinho desde que eu tinha 7 ou 8 anos. Ele é uma pessoa muito legal, ele vem todo dia aqui na escola e o que fica lá que eu mais gosto que ele faz é o de morango. Um dia, eu estava com um pouquinho de dificuldade em português. Eu fui perguntar para ele, sim, ele sabia para me ajudar. Ele disse que não. Eu falei que eu ia ensinar para ele um pouquinho do que eu sabia para ele saber. Primeiro, eu botava o alfabeto e botava para ele repetir. E eu falava para ele procurar as letras do nome dele. Aí começou a me ensinar e eu erro. É difícil e não é, porque eu me esqueço das letras. Eu começo aí... Faz prova, mandou dever de casa, né? O jeito dela é uma coisa linda. Uma criança da idade de Bárbara, na simplicidade dela, com o seu caderno, o seu lápis, estava conseguindo mudar a vida de uma pessoa que era especial para todos nós na escola, que sempre foi querido demais. Educação que vai mudar o mundo. Então, essa é uma lição muito forte para todos nós. Eu acho que ele passou muita dificuldade por ele não saber ler e nem escrever. Eu estou sentindo muito bem, porque eu sei que o seu dedinho ele está aprendendo. Ele é uma boa pessoa e ele precisava saber ler e escrever há algum dia. Eu tenho o sonho de aprender a escrever meu mundo. O papai me ajudou muito. Eu sou um anjo. Eu sou minha família. Fico com a família minha. Nossa, estou emocionado aqui. Eu tenho um respeito muito grande por um educador chamado Paulo Freire, brasileiro, que foi um homem de muita reflexão e de muita prática, um grande educador brasileiro. E ele dizia que educação não transforma o mundo. Educação transforma as pessoas. Pessoas transformam o mundo. É exatamente isso, né? Vamos rezar pelos nossos educadores, pelas nossas crianças. Diga comigo assim. Você estende sua mão na direção da minha e reza comigo assim. Senhor, abençoa a saúde de todos os educadores. Senhor, que cada educador tenha sabedoria, dedicação, melhores condições de trabalho. Senhor, tira nesse momento todo o cansaço. Senhor, que reine a solidariedade, a ajuda mútua, revigora as forças dos nossos professores. Revigora a vontade de aprender dos nossos alunos e que nos mantenhamos firmes nesse momento difícil que a gente está passando. Ensinar, aprender, que o meu coração esteja aberto para aprender e que a minha vontade me leve a gastar o meu tempo para ensinar. Cuida de todos, cuida de todos os pais que são educadores. Cuida dos nossos professores. Senhor, eu creio. Protege-nos. E obrigado, Senhor, por essa gente linda que eu vi agora. Nesse VT, eu pude ver rostos de pessoas de coração tão lindo. E que a bondade triunfe hoje e sempre. Amém. Amém. Se viver dentro de você há um sol lindo sol querer te iluminar e se a noite chegar a uma lua, linda lua. E que a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos inspire, nos eduque e que a palavra de Deus nos aponte o caminho para a salvação interior. Que nos aponte o caminho da verdadeira luz. Deus, eu creio, Senhor, mas eu confio. Aumenta a minha fé. Assim seja. Olha, tem muita gente me acompanhando nesse momento. Quero agradecer pela sua participação. Quero agradecer por você rezar comigo. Nós vamos transformar esse nosso mundo e vamos fazer esse nosso mundo ser um lugar mais lindo. Um lugar melhor. Eu gostaria de trazer os anjos para esse lugar e para dentro da sua casa. Você pede, clama os anjos junto comigo? Sou uma pessoa difícil de compreender. Não tenho amigos e nem namorado. Tenho somente meus pais, que me amam muito. Mas eu me sinto uma pessoa infeliz em tudo. O pior é que eu não tenho motivos para isso. Eu admiro muito as pessoas que conseguem ser felizes, que estão bem com si próprias. Como eu faço para ser feliz? Meu nome é Vanessa Costa, de Araxá, Minas Gerais. Ô Vanessa, sabe que nesses dias eu estava pensando muito sobre felicidade, né? E eu estou refletindo. As pessoas mais felizes que eu conheço, elas praticam algumas coisas. E aí eu fui ler, né? Quais são as coisas que são comuns às pessoas que são mais felizes? Tem algumas atitudes que fazem até de forma assim inconsciente, distraída, automática. Mas a primeira delas, pode perceber que são pessoas que têm gratidão. Gratidão. São pessoas gratas pela vida. Elas são pessoas gratas pela saúde que têm, pelas coisas pequenas. São pessoas que são gratas até pelas dificuldades pelas quais passam. Qual que é uma outra atitude que as pessoas felizes têm? Cultivam sempre relacionamentos profundos. Veja uma coisa. Tem gente que é superficial nos relacionamentos. Não, mas eu estou falando de relacionamento profundo. De você ter tempo para ouvir o outro. Conhecer até os próprios filhos, às vezes. A gente vai levando de qualquer jeito, né? Não. Vai na casa de um amigo, por exemplo, na época que a gente podia visitar as pessoas. Passar uma horinha ali conversando. Se interessando pela vida da pessoa. Querendo o bem dessa vida. E dessa pessoa. Outra característica das pessoas felizes. São pessoas que têm esperança, sabe? Saber que Deus não me trouxe aqui nesse mundo para qualquer coisinha, não. Deus me trouxe nesse mundo porque Ele tem um propósito para mim. E eu vou caprichar nesse propósito. Faça a pergunta que eu sempre faço. O que é que eu e o Espírito Santo vamos fazer hoje? O que o Espírito Santo vai fazer comigo hoje? Qual é o caminho? E por fim, as pessoas de bem com a vida, as pessoas felizes, são pessoas que confiam. Confiam nelas mesmas, confiam nos outros, confiam em Deus. Confiança. Não tenha medo não, filho. Deus está aqui ao meu lado, ao seu lado. E é Ele quem diz. Eu quero guiar os seus passos. Não precisa mais ter medo. Eu vou colocar minha mão aqui, ó, nessa Bíblia. E eu quero que você faça o mesmo gesto que eu estou fazendo. Apontando a sua mão para essa Bíblia, sabe? E diga assim, eu creio, eu confio. Senhor, me faz instrumento da Tua paz, da Tua misericórdia. Eu creio, Senhor, na Tua bondade. Cuida de mim, Senhor. Renova minhas forças e me traz a paz. Vem, Senhor. Eu peço forças para retomar a minha vida. Erguer a cabeça, Senhor, e seguir adiante. Eu creio. Eu confio. Eu espero. Amém. Eu falei agora há pouco, né? De confiar nos caminhos de Deus. E não desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Você vai acompanhar agora a história bíblica que fala exatamente disso. Os talentos que a gente recebe. Quer ver só? Vai. Um dia, Jesus contou uma parábola. Certo homem, de uma família importante, foi para um país que ficava bem longe. Para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou dez dos seus empregados. O homem foi feito rei e voltou para casa depois de um tempo. Então mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse, Patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei dez. O patrão respondeu, Muito bem, você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de dez cidades. O segundo empregado veio e disse, Patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei mais cinco. O patrão disse, Você vai ser o governador de cinco cidades. O outro empregado chegou e disse, Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lençol e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. O patrão respondeu, Você é um mau empregado. Vou usar suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse aos outros, Tirem dele a moeda e deem ao que tem dez. Eles responderam, Mas ele já tem dez moedas, patrão. E o patrão disse, Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. A palavra de Deus é muito clara. Eu recebi tesouros, você também. E esse tesouro está dentro de cada um de nós. Agora, se eu pegar esse tesouro e ficar escondendo esse tesouro, Sabe o que isso significa? Eu vou traduzir na prática o que diz a palavra de Deus para você. Imagina assim, você tem o dom de cuidar das pessoas. Mas aí você fala, Ah não, dá muito trabalho, eu vou ficar aqui só comigo mesmo, cuidando das minhas coisinhas. E não faz nada. Você está pegando aquele dom que você tem e está escondendo esse dom. Se você tem, por exemplo, o dom de ensinar, como a gente viu, uma criança de seis anos ensinando, sete, oito, nove, dez anos, sei o que eu não tinha lá. Mas, você não ensina. Você fala, Ah não, já aprendi, já está bom. Só para mim mesmo. Se você tem o dom de ouvir as pessoas, e você não gasta um pouquinho do seu tempo para ouvir, quem só tem você para poder desabafar? Se você tem o dom de cuidar, fazer campanhas para ajudar aqueles que passam fome, sim, porque tem gente que tem iniciativa, tem criatividade, e você não usa esse dom. Porque você diz, Ah, dá trabalho, né? Tudo na vida dá trabalho, filho. Tudo na vida. Posso te pedir uma coisa? Nesse momento, pede a luz do Espírito Santo para você ter conhecimento de quais são os seus dons. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vim de Espírito Santo, me deixa estender a minha mão na direção da sua, e pedir que venha sobre nós a luz do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem nos cobrir com sabedoria, iluminar nossos caminhos, que eu conheça os meus dons, e use meus dons para o bem daqueles que mais necessitam. se você tem o dom de fazer o bem, faça. Se você tem o dom de ajudar as pessoas, ajude. Se você tem o dom de rezar, reze pelos que não conseguem rezar. Vem, Espírito Santo, sobre todos nós. Sabe que nós estamos vivendo uma guerra contra esse tal de coronavírus, né? Meu Deus do céu, estou com 52 anos, não me lembro de ter passado situação semelhante. Os profissionais da saúde estão trabalhando, mas trabalhando mesmo, mais do que nunca, para atender os pacientes. Os turnos são cansativos, né, gente? Eu tenho uma sobrinha que é médica aqui em São Paulo, uma outra sobrinha que é médica lá em Piracicaba, e ambas dizendo assim, nossa, tem sido assim, muito cansativa, é estressante. E muitos acabam sentindo dores por causa do quê? Das máscaras, tem que usar máscara o tempo inteiro, né? Mas em meio a tanto sofrimento, tem uma notícia boa. Olha só, um menino canadense inventou um dispositivo simples e eficaz para proteger as orelhas dos médicos e dos enfermeiros. Não é bonito isso? Alguém que se preocupa com as orelhas dos médicos, a face dos médicos, é um acessório que prende as extremidades da máscara, na parte de trás da cabeça, sem causar aquela irritação que costuma ter. e ao mesmo tempo deixa a máscara mais firme no rosto. Esse é um acessório de plástico feito numa impressora 3D. São iniciativas como essa, gente, que acabam fazendo a diferença. Mas para isso, às vezes, é preciso também ter um pouquinho de criatividade, né? Tem alguma coisa criativa que você pode fazer para deixar alguém feliz? Às vezes, sei lá, pega esse telefone agora, vai, faz um telefonema surpresa para alguém e fala assim, Ô tia, tô ligando só para falar oi, tá aí no confinamento? Tô aqui, tô aqui, tava aqui sozinho. Nossa, ela vai ficar super emocionada. Dá um presente para ela, faz dessa forma. Mas dá o Cid, se eu não tenho aqui o meu telefone, pega o telefone emprestado de alguém. Ó, tem recado chegando de alguém aí, quem que é? A Selma Neves. Selma, me curei de uma depressão com o seu programa, você é maravilhoso. Selma, que Deus abençoe você, filha. Muito obrigado, Ângela Rodrigues, obrigado por me fazer também. Por favor, interceda pela minha família. Nós estamos passando por momentos muito difíceis. Não conseguimos mais sorrir. Deus abençoe esse trabalho lindo que você faz. Nós vamos rezar agora por você, Ângela, com muito carinho. Márcia Ferreira, por favor, pede pela saúde da minha mãe, Ivone Gomes, que está no hospital, numa situação muito difícil. Vamos rezar juntos, pedindo. bondoso São Rafael Arcanjo, eu imploro, auxílio para todos os doentes. Se for da vontade de Deus, São Rafael, cura toda a enfermidade. Nos livre da doença, concede a força necessária para suportar com paciência esse momento difícil. E eu ofereço esse sofrimento pelo perdão dos pecados e pela salvação das almas. Seja meu companheiro nesse momento de dor, nesse momento de angústia. não me deixe cair em desespero. Me ajuda a colocar o sorriso no rosto, a calmaria no coração. Grande médico de Deus, cura a nossa nação, cura nossos doentes, cura nosso mundo. São Rafael, cuida de nós. E abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos Estão chegando de todas as partes do Brasil pedidos de oração. Se consagre a Nossa Senhora, Maria, passa à frente. Com o poder do teu filho Jesus, me ajude a resolver as coisas difíceis. Passa à frente, mãe. Vai acalmando, serenando aquele coração que está agitado nesse momento, preocupado. Que todo ódio se afaste, que toda mágoa seja perdoada, que as dificuldades que enfrento sejam superadas. Diga isso comigo. Que toda mágoa se afaste e que as dificuldades que enfrento sejam transformadas, superadas. Maria, passa à frente da minha vida e da minha saúde. Passa à frente da minha casa e da minha família. Passa à frente do meu trabalho e da minha vida financeira. Maria, passa à frente. Cuida de tudo, mãe. Dos meus relacionamentos, da minha fé, daquilo que aos meus olhos parece impossível. desse trabalho que preciso, da situação financeira. Passa à frente, mãe. Amém. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvar? Esse é um momento muito especial, colocar a mão na cruz de Cristo. Você que está enfrentando grandes cruzes, grandes sofrimentos. Traça, nesse momento, o sinal da cruz comigo, pedindo proteção para você e para as pessoas que você ama. Tem alguém aí ao seu lado? Traça o sinal da cruz, seja sinal de bênção para ele. Faz o sinalzinho da cruz na testa, como minha avó fazia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe. Amém. Amém.